Pois é, e esse mandado de prisão foi cumprido nesta sexta-feira por uma equipe da CPE. Eu vou estar conversando agora com o capitão Silvio Antônio, que é o comandante da CPE. Capitão, primeiramente, como que vocês chegaram até essa Marcela? Na verdade, a equipe comandada pelo capitão Ulisses, a equipe da CPE Comando, estava em patrulhamento no setor Jacutinga, quando eles visualizaram algumas pessoas, a linha de atitude suspeita. Dentro dessas pessoas foi abordada uma mulher, e ao checar os antecedentes criminais dela, foi verificada que tinha um mandado de prisão em aberto contra a mesa. Então, de imediato, já foi cumprido esse mandato, ela foi presa e conduzida para a delegacia para que fosse cumprido, realmente, o mandado de prisão. E esse mandado foi por um crime de homicídio? Isso, ela está respondendo o processo pela prática do crime de homicídio, né? Então, agora, a justiça determinou que fosse realizada a prisão dela, cumprimos esse mandado de prisão, e agora caberá à justiça julgá-la dentro das leis vigentes do nosso país. Ela foi encaminhada aqui para a delegacia de polícia civil? Isso, foi encaminhada para a delegacia de polícia civil, mas vai ser posteriormente conduzida para a cadeia pública de Jataí. Agora, ela já tinha outros antecedentes criminais também, né? Isso, consta aí nos nossos arquivos a passagem para a prática de outros crimes.